Mãe é sinônimo de amor, carinho e ternura. Mulher guerreira que está sempre ao nosso lado em todos os momentos. É um laço que não se explica em palavras, mas que se demonstra em sentimentos. Que Deus abençoe todas as mães e dê a elas muita saúde e felicidade. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Homenagem da Rede Selinalta.